O papo furado é deixar de acreditar, quando a força da magia só depende do querer Esquece a barba branca, as renas e o morro, o papai noel existe, eu posso chamar de você Você noel, você noel, você existe, eu acredito no limite da gente junto ao céu Você noel, você noel, você noel da água, um cheiozinho Você tem que tirar os sonhos de papel, eu acredito no limite da gente, eu acredito no limite da gente Eu acredito no limite da gente, eu acredito no limite da gente Eu acredito no limite da gente O que você não entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.